Agora a gente tem uma notícia para quem está inadimplente. Começa amanhã, em Araquari, a segunda edição do Feirão Limpa Nome. Para explicar para a gente como vai funcionar a ação, está aqui no estúdio do Balanço Geral, Jefferson Petri, que é o diretor do PROCON da cidade. Boa tarde para você, Jefferson. São quantos dias o mutirão? Como é que vai funcionar para que o povo lá de Araquari possa ter aí as informações precisas, né? Para limpar o nome aí. Boa tarde, Albert. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV RIC Record. Agradecer a oportunidade de falar mais uma vez aqui. O Mega Feirão Limpa Nome é uma iniciativa do governo municipal de Araquari, através do PROCON, que no ano passado conseguiu recuperar em termos de acordos em torno de valor negociado de 7 milhões e meio. Esse ano a meta é até um pouquinho maior do que isso. A gente quer ver se a gente consegue chegar em 10. E algumas empresas, as principais credoras dos munícipes de Araquari, né? Umas loteadoras, uma empresa concessionária também, que tem o maior número de índice de inadimplência no município. Nós vamos fazer em formato de feira, né? As tendas estarão instaladas a partir de amanhã lá no bairro Etinga, próximo da divisa com Joinville. Então, se a pessoa tiver dívida com banco, com financiadora e com algumas empresas da área, a gente vai estar à disposição e aberto para toda a comunidade. Legal. Petrinha, é o seguinte. Eu li que empresas com atuação em várias cidades aí de Santa Catarina já confirmaram, inclusive, participação. Então, diante disso, qualquer pessoa que esteja negativada pode ir até lá, então. É isso mesmo, né? Sim, sim. Nós teremos, inclusive, a parceria com a Serasa Experience também. E a Serasa, a gente vai utilizar o sistema deles de Feirão Limpa Nome também, que vai justamente até amanhã também. Mas então quer dizer que moradores de São Francisco podem ir lá? Podem, podem ir. Aqui de Joinville também. Então, independente de qual seja a cidade, o local será em Araquari. Exatamente, é uma ação do PROCON de Araquari, Prefeitura. Ah, bacana. Então, quem procurar aí, vocês, precisa levar algum tipo de documento, como é que funciona, porque ou é só chegar lá com a identidade. RG e CPF. RG e CPF. Lá nós teremos algumas consultas também gratuitas, né? Então, hoje a gente fez uma parceria lá. Nós teremos ali consultas SPC Serasa gratuitas, um determinado volume de consultas, porque isso tem custo, né? E nós teremos lá gratuitamente para o pessoal. Perfeito. Olha, o ano passado teve aí mais ou menos 1.500 pessoas participando. Qual é a expectativa para esse ano? A expectativa é que se repita esse ano, né? Mas que o volume de valor negociado se amplie, né? Até porque a gente sabe que muitas pessoas ainda hoje, mais de 70% da população possui algum tipo de dívida vencida, né? E a gente pode ali auxiliar as empresas que estão participando do evento, Elber. Todas elas vão apresentar algum tipo de proposta com descontos, com juros, né? Então, vai ser bem bacana. Vai ter consulta de protesto também gratuita lá. Ah, certo. E justamente isso que eu ia perguntar para ti. Porque assim, ó. Aí eu não tenho dinheiro para negociar, mas eu quero saber como é que está a minha situação. Porque ele sabe que está complicada a situação lá, está negativada, mas não sabe o que de fato está acontecendo. Qual é a dívida? O que pode ser feito? Ele pode só fazer a consulta? Ele pode simplesmente ir lá, fazer a consulta e se eventualmente uma daquelas empresas participantes que está ali ser uma dessas credoras, ele já sai dali já com a dívida renegociada já. Certo. É uma situação que não tem custo algum também. Não tem nenhum custo. Então, independente qual seja a cidade, com essa parceria que você tem com o Serasa, Prefeitura de Araquari e o Procon ali, qualquer pessoa de qualquer cidade pode estar ali justamente verificando essa questão. Exatamente. O horário de funcionamento, quinta, sexta, é das nove até as dezoito horas, da manhã até as dezoito horas, e no sábado até o meio-dia, das nove ao meio-dia. Perfeito. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Robert. Uma boa tarde para você. A gente sabe que aqui o espaço está aberto para o Procon, para a Prefeitura de Araquari também. Tá bom? Obrigado. Um abraço.